O primeiro dia de feira do Parque de Exposições Wilde Viana foi marcado com a abertura oficial do rodeio da Expo Acre 2024. O evento, que marca o início da maior festa do Acre, contou com a presença de autoridades, participantes e um público vibrante que veio conferir a cerimônia de abertura. O governador do estado, Gladys Cameli, acompanhado de seu filho, deu início oficial ao rodeio. Em sua entrevista, o governador destacou a importância do evento para a economia local e para a cultura do estado. É até emocionante a gente ver as pessoas que ajudaram a montar toda essa estrutura. Esse público maravilhoso é o povo que estão aqui para prestigiar o Acre 2024. Então eu quero pedir, cada um que ainda não veio hoje, mas não deixe de vir amanhã porque está lindo o parque, seguro. E uma estrutura que vai receber muito bem a todas as nossas famílias brasileiras e acrianças e a todos que estão aqui visitando o Acre. Então, eu não tenho dúvida do sucesso de negócios que nós vamos ter em 2024. Pode ter certeza que aquilo que não está a melhorar, o governo vai fazer a sua parte. A rainha do rodeio também marcou presença, encantando a todos com sua elegância e simpatia e ressaltou o orgulho de representar o rodeio e a importância da Expo Acre para a promoção da cultura regional. É um momento único, foi uma festa linda e vai continuar sendo uma festa linda. Você aí de casa, vem curtir a Expo Acre. Você viu isso? Destaque também para a mini Miss Acre Mundial, presente na abertura caracterizada de Peoa. 35 peões do Acre, Rondônia e Amazonas disputam o rodeio deste ano em busca dos prêmios que variam de 3 a 10 mil reais. O diretor do rodeio, Marcos Pereira, fala dos 4 dias de provas. Nosso governador pediu e a gente fez com que nós trouxéssemos os melhores competidores. Temos 35 competidores aqui, os melhores do Acre, os melhores do Amazonas e de Rondônia. Eles estão aqui atrás dessa grande premiação. É uma premiação que não está sendo dada em nenhum outro canto do país. O Acre, mais uma vez, através do nosso governador, está dando uma bela premiação, um quadriciclo e mais 10 mil reais para o primeiro colocado, uma motocicleta para o segundo colocado, um patrocínio da Ronda e também mais uma quantia em dinheiro para o terceiro, quarto e quinto colocado. Peões renomados estão confiantes e pretendem fazer boas apresentações. O campeão do ano passado, Francisco Elias de Feijó, mesmo com as dificuldades deste ano, espera conquistar novamente o título. Foi uma satisfação ser o campeão do ano passado. Esse ano estava vindo uma batida boa, né? Vem um ano de duas lesões seguidas, mas se for da vontade de Deus, né? Estou com a mente boa agora, estou preparado. Se for da vontade de Deus, quem sabe Deus me consagrar o campeão mais uma vez seguida aí. O vice-campeão de 2023, João Pérez, de Nova Califórnia, Rondônia, um pouco temeroso com o boi no início da prova, espera se classificar para as próximas fases e chegar na final. Vim com fé em Deus aí para defender o vice-campeão. Vou num boi muito pulador hoje, um boi derrubador, faz dia que vem derrubando os peões. É um boi muito complicado, mas vou com Deus na frente e quero vencer ele, classificar para montar amanhã e defender o meu segundo lugar do ano passado ou entrar nessa final. Entrando na final está valendo. Primeiro lugar, saúde, voltar para casa intacto e semana que vem tem mais rodeio. Então não é só esse. Mas a batalha hoje é essa. Então vamos para cima. Com uma programação cheia de competições emocionantes e atrações variadas, o rodeio da Expo Acre 2024 promete ser um grande sucesso. A final está marcada para acontecer nesta terça-feira com o encerramento à altura da abertura. E vai caindo neste momento sobre a areia de Rio Branco. Uma cachoeira de águas que estaríamos nos rios de Rio Branco. Cachoeiras que vão simbolizando as nossas águas. Cachoeiras que vão simbolizando... Cachoeiras que vão simbolizando as nossas águas.